Nessa videoaula, nós vamos ensinar os tipos de fios e agulhas que são usados no crochê. Nós temos vários tipos de fios e linhas e vários tipos de agulhas. Aqui, nós vamos mostrar alguns exemplos de alguns fios que são mais utilizados no crochê. Por exemplo, aqui, nós temos um fio 100% algodão, de espessura média. Aqui, você já pode ver que nós temos um fio 100% acrílico, e ele é um pouquinho mais fininho, a espessura dele já é um pouquinho mais fininha. Aqui, nós temos o chamado cordão ou barbante, que é muito trabalhado no crochê pra fazer tapetes, trilhos, peças mais pesadas. Nós temos o barbante um pouquinho mais grosso, e aqui, nós já temos um barbante um pouquinho mais fininho. Esse é mais usado pra fazer toalhinhas e trilhos. Esse, por exemplo, já é mais usado pra fazer tapetes e coisas assim mais pesadas. Jogos de banheiro, por exemplo. Aqui, nós temos a lã. Ela é muito usada pra fazer roupinhas mais leves, como sapatinhos de bebê, casaquinhos de bebê, gorros. E aqui, você pode observar que nós temos lã, porém, essa lã é um pouco mais grossa já, que é a primeira que nós apresentamos. Então, todas as linhas, todos os fios, eles variam muito, seja acrílico, seja algodão, seja barbante, eles variam muito também na espessura. Então, pra cada tipo de fio, cada tipo de linha, nós temos uma agulha correspondente. Aqui, nós temos vários tipos de agulha, como você pode observar. Nós temos a agulha, duas pontas. Você pode ver aqui as medidas. Você vai observar as medidas na parte achatada da agulha. Por exemplo, esta é a número 5, pra essa ponta. E a número 7, como você pode observar, pra essa ponta. Por que diferencia a numeração? Porque nós temos esta ponta mais grossa, com a numeração maior. E essa ponta é um pouquinho mais fininha. Então, você vai poder aproveitar pra mais de um tipo de trabalho, pra diversos trabalhos. Assim, ela é mais... Ela traz uma utilidade maior, esta agulha. Não quer dizer que você tem que usar uma agulha de duas pontas. No mercado, existem vários tipos de agulhas disponíveis. É você quem vai escolher, dependendo da receita que você vai executar. Aqui, por exemplo, nós temos uma agulha de uma ponta só. Esta é a número 2, ou 1,5 milímetros. A agulha, ela pode trazer tanto a numeração, como a medida. Então, você vai definir a agulha que você vai utilizar, vendo na receita, o que a receita pede. Qual tipo de linha, e qual tipo da agulha que ela pede. Então, você pode observar que esta aqui, ela tem a ponta um pouquinho mais fininha. Então, ela trabalha os mais delicados, e linhas mais finas. Como, por exemplo, esta linha aqui, que nós tínhamos já apresentado anteriormente. Aqui, nós temos estas agulhas um pouco mais grossas. Também, você pode observar, ela é uma ponta só. E aqui, nós temos a medida, ó. Esta não apresenta a numeração, como você pode observar. Ela apresenta só a medida, 3,5 milímetros. Então, nós temos aqui, cinco tipos de agulhas. Você vai encontrar muito mais tipos de agulhas, pra você executar suas receitas. Estes são só alguns tipos de agulhas que nós estamos apresentando. Agora, pra saber que tipo de agulha você vai usar, você vai definir de duas maneiras. Uma, pela receita que você vai executar. Então, você vai executar a receita, você vai ver lá que tipo de linha você deve utilizar. E que tipo de agulha você vai utilizar naquela receita. Que tipo de agulha, e o principal, a numeração, a medida da agulha. Pra você comprar a linha e saber a numeração exata, o novelo, ele já traz a descrição. Então, por exemplo, aqui nós temos um exemplo de descrição de novelo, ó. Esta linha seria 100% acrílico. E aqui, ela já traz a numeração da agulha correspondente a esta linha. Então, você pode observar que aqui você vai utilizar uma agulha de 4 a 5. Ou seja, a numeração dela vai ser, a medida, perdão, vai ser de 4 a 5 milímetros. Aqui nós temos outro exemplo de marcação. Esta é a marcação de um barbante número 6. Seria desse barbante. Então, pra que tipo de... Que tipo de agulha você vai utilizar pra esse barbante? Então, ele já traz aqui na descrição... Agulha para crochê 3,5 milímetros. E esta seria para tricô, que não é o nosso caso. E por último, aqui nós temos um tipo de descrição diferente, ó. Você pode observar que aqui são outras descrições de agulha. E esta descrição aqui é para agulha de crochê. Então, essa você vai utilizar uma agulha de crochê número 3 até número 4. Então, pode ser uma 3, 3,5 ou 4. Então, é muito importante você observar na hora de executar a receita, na receita, qual tipo de linha e tipo de agulha você vai utilizar. Assim, você já vai poder providenciar o material necessário e o material exato do que você precisa pra executar a receita. Então, esses são alguns tipos de fios e agulhas que você irá trabalhar no crochê.